Ai, que engraçado! Valdemir Ramos da Silva, de 61 anos, agora põe a culpa na cachaça. Preso em flagrante, o pedreiro diz que estava bêbado quando matou a mulher Amarretadas, que não se lembra de nada e que está arrependido. Ela estava te traindo? Estava. Mas você acha que isso foi a solução? Eu peguei a cabeça que eu bebi, eu não era beber, eu pedi as cachaças e o inimigo me usou. Valdemir e Maria Josiane Maceno da Silva, de 52, foram casados por 36 anos. Juntos, tiveram seis filhos e netos. Segundo os parentes, Valdemir mudava de comportamento quando bebia pinga e também usava drogas. Acusava a mulher de traição e passava a agredi-la com socos e chutes, além das humilhações verbais. É ciúme besta, que minha mãe nunca deu razão, nenhum motivo para ele ter isso, porque também usava droga e via coisa. Segundo os vizinhos, o casal brigava com muita frequência. Quase sempre o motivo? Ciúme. A última discussão entre Valdemir e Josiane aconteceu na casa da família. Descontrolado, Valdemir pegou uma marreta e golpeou a cabeça da mulher por várias vezes. Ela chegou a ser socorrida com a ajuda de vizinhos, mas morreu a caminho do hospital. Josiane morreu vítima de um traumatismo crâniano. Entre os vizinhos, a dona de casa sempre será lembrada como uma mulher guerreira e muito trabalhadora. É uma pessoa muito boa. Eu não tenho o que falar. Ela olhou a minha filha durante dois anos. Dois anos. Ele queria porque queria vender essa porcaria dessa casa. Será que vale a pena? Valdemir já tem passagens por tráfico de drogas. Ele saiu recentemente da cadeia e, segundo a família, voltou mais agressivo. Ele sempre falou que ia matar isso aqui e os filhos não acreditavam.